Vou criar então mais um tipo de tabuleiro aqui pra gente experimentar, tá? Dessa vez, eu vou falar pra vocês abrirem uma outra aba aí que provavelmente vocês nunca usaram, que é essa aqui, chama UV Editing. O que é o UV? Quando a gente trabalha no ambiente 3D, no Blender, a gente tem três eixos, que é o X, o Y e o Z. Quando a gente vai pra um ambiente bidimensional, eles não chamam de X e Y igual você chamava na sua aula de geometria lá da escolinha, por quê? Porque senão vai confundir, né? No Blender, a gente deixa o X, o Y e o Z pro 3D e os eixos do mundo bidimensional a gente chama de U e de V. Então, o VMAP significa mapear uma imagem bidimensional de uma maneira que encaixe num objeto tridimensional. No caso, não é um objeto tão tridimensional assim, porque é só um quadradinho humilde. Mas a gente ainda tá começando a aprender a fazer essas coisas, certo? Eu, pelo menos, tô. O que vai acontecer aqui? Eu criei um material. Vamos lá no shade um pouquinho. Eu criei um material, tá aqui o meu príncipe do BSDF. Eu vou colocar um Image Texture, que vai ser o meu Base Color aqui. Qual é a foto que eu vou usar pra fazer minha textura? Vai ser aquela que eu baixei do tabuleiro bonitinho. Qual deles? Não sei, eu vou usar esse daqui. Ok? Tá lá. Então, pequeno problema, né? Dessa margem branca tá esquisita, não era isso que eu queria, não. Vou voltar aqui no V-Editing. O que que vai acontecer? Ah, olha só. Agora aquela textura que eu criei tá aparecendo aqui. Vocês vão ver que nessa janela 2D, eu tenho os vértices também, igual eu tenho na 3D. Os comandos dessa janela 2D são os mesmos da outra janela. Você vai apertar S de Scale, e olha o que tá acontecendo lá, ó. Esse quadrado que eu selecionei aqui é o mesmo que eu tenho aqui. São os mesmos vértices. Tá? Então, quando eu mudar a posição desses vértices no mundo 2D, olha o que o Blender vai fazer, ó. Ui... Ele altera o mapeamento tridimensional da minha imagem midimensional. Aqui parece simples porque é só um quadrado. Mas você tenta imaginar, por exemplo, se você estivesse modelando uma cabeça humana. Aqui tem um monte de polígono, tem nariz, tem orelha, não sei o quê. E aí você tem uma foto com a cara do ator. E você precisa mapear esse rosto, essa foto 2D, num objeto 3D cheio de curva, cheio de polígono. É muito mais complicado. Então, mais pra frente, em outro exercício, a gente vai fazer o mapeamento V mais complexo. Esse aqui é só pra gente começar. Tá? Então, ó, só de fazer isso aí, eu já consigo usar a foto que eu quiser no meu material. Vamos supor que eu não quero usar essa moldurinha aí, com essas florcinhas, por exemplo. Eu não preciso abrir a foto no Photoshop, recortar, blá, blá, blá. Eu posso só vir aqui no Blender e altero o mapeamento V. Eu explico pra ele o seguinte, olha, esse ponto vai ficar aqui, esse ponto vai ficar aqui. no fim das contas, a minha textura vai ser só essa. Não precisa mudar a foto, nada. Eu só alterei o mapeamento. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam nesse momento. E aí o material, vocês podem continuar editando do jeito que vocês quiserem. Tá? Bump Map, pode mudar a cor, sei lá. Vamos voltar no Shading pra ver. Tá? A mesma coisa de antes. Eu posso mudar aqui. Ah, uma coisa também, que vocês podem brincar. O especular, por exemplo, até agora a gente brincou só com o valor dele, 0 a 1, né? Eu poderia ter uma textura, um mapa, definindo o especular, por exemplo. A especularidade do material. Acho que eu precisaria de uma luz mais radical aqui pra ver uma diferença nisso. Isso. Agora sim. Eu vou fazer aquela brincadeira de criar umas pecinhas. Só pra gente visualizar mais ou menos o material, né? Vou criar um exército de macaquinhos pra... pra gente visualizar os materiais. Pronto. Rapidinho. O Blender me deu um exército de macaquinhos. Então vamos ver. Eu tô mexendo no material do tabuleiro usando aquela fotinha. Então a especularidade dele... Eu quero tentar fazer, na verdade, o seguinte. Eu vou usar a própria foto pra definir o especular. Essa luz não tá muito legal. Tá muito longe também, né? Ah, olha aí. Ah, gente. Aqui a gente tá no Eevee, né? Claro que não tá fazendo diferença. No Cycles eu vou conseguir ver isso melhor. Eu vou meter então a textura no especular, vamos ver. E no Roughness também. Eu quero criar uma luz diferente aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ficou pesado, mas ficou bonito. Ficou pesado, mas ficou bonito. Não, no especular mesmo. Tá vendo a mudança ali, ó. Claro que não, né? A resolução tá horrível, porque a minha placa de vídeo é muito velha. Tá vendo, ó. Então, com o Color Ramp eu consigo, como se eu estivesse mexendo no contraste da imagem. Eu posso escurecer ou deixar mais claro cada extremo dela. Assim eu tenho controle sobre o que tá acontecendo aqui, né? Vou fazer a mesma coisa com... Aqui. E o Roughness. Tá mudando um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá. Então, bom. O que eu quero mostrar é isso. Que... Eu posso controlar todos esses aspectos do Principle BSDF usando imagens, não apenas o numerinho. Né? O valor absoluto. Então, por isso, você pode criar máscaras, por exemplo. Pra cada coisa. Você pode usar uma textura. Você pode pegar uma foto de uma sujeira. Tira uma foto de uma parede suja e usa isso no especular, por exemplo. Aí o seu material não vai ficar tão lisinho, perfeitinho mais, né? Ele vai ficar com umas imperfeições na Reflex, por exemplo. Com isso a gente consegue criar muitos efeitos bacanas. A gente vai ver isso melhor em outros exercícios, né? Então, isso aqui é mais um jeito de criar aí o seu tabuleiro de adreço. Obviamente, isso aqui é só a superfície dele, né? Depois, se você quiser, você pode fazer uma base e tal. Eu não vou ficar modelando isso aqui agora. Vocês podem fazer como vocês quiserem. Ok? Bom, então, o resto da modelagem da base, vou deixar por conta de vocês aí. Ok?